E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, eu vou jogar agora a Forza Motorsport 5 Aí você vai me dizer, pô mas esse jogo é velho, esse jogo é velho demais Mas cara, é um jogão e eu gosto muito de jogar, estou gostando de jogar o Forza 5 Eu vou trazer também o Forza 6, que não é nenhum lançamento, também é um jogo muito bacana E vai lançar o Forza 7 também Mas vamos de Forza 5, eu vou jogar com a Ferrari Rizzi Competizione F458 Itália Eu vou jogar no circuito de Indianápolis, vamos lá então, partiu, vambora Tá chegando agora, se inscreva no meu canal, deixa o teu like, deixa também o teu comentário E não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, vambora Eu vou jogar no Xbox One, eu vou jogar, vou fazer essa gameplay pela stream Eu não tenho placa de captura Então esse vídeo é um vídeo de teste, vamos testar, vamos ver como é que vai ficar essa stream, se vai ficar legal ou não, vamos saber agora Tá aí o circuito de Indianápolis The Brickyard Speedway Vamos lá galera, partiu Vambora Olha só mano, olha só que carro irado Vamos lá Vambora E... foi dada a largada Já saindo em primeirão Vamos jogar aqui fora É sinistro mano, já começa já pegou no primeiro lugar São 5 voltas Caraca Ah, já começando fazendo o aim Então galera, esse é um vídeo teste, quero testar a stream Estou gravando sem a placa de captura Eu quero ver se vai ficar bacana essa gameplay Porque por enquanto eu não tenho dinheiro pra comprar placa de captura Tá custando 600 reais, 600 e pouco Então a gente tem que se virar nos trinca né Vamos lá, 240... 238 quilômetros Nossa merda Vamos lá, primeira volta Primeira volta Primeira volta aqui no circuito de Speedway Aqui no Forza Motorsport 5 Eu aluguei esse carro, eu não comprei esse carro No Forza dá pra você... Ai caramba No Forza dá pra você alugar o carro né Qualquer carro que você quiser Vamos lá, vamos de Ferrari galera Que é sinistro E eu gosto desse circuito de Indianapolis Porque... Eu gosto muito de NASCAR né Então esse circuito tem no jogo da NASCAR NASCAR né Eu gosto de jogar Bora dentro Olha esse painel cara Que lirado Vamos lá, terceira volta Por enquanto... Por enquanto... Ai... Ai caramba... Não, faz isso não Faz isso não Não faz não passar vergonha não Fala sério mano Meu Deus cara Os caras já estão chegando Eu vou passar aqui Porra mano Olha só Bora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Isso aqui é o bichão O bichão Eu não tenho um volante G29 né Que dá pra jogar Com o... O Xbox One Pretendo comprar até o final do ano Mas é isso aí galera Pra mim o Xbox One É somente pra jogar Forza mano Eu comprei mais Só pra jogar o Forza Foi só pra jogar o Forza mano Caraca, que bicho maluco Bicho doido Porque o Forza 5 e 6 É exclusivo do Xbox One Cara Não tem... Não dá pra jogar no PC Aaaaaah Fala sério mano Vai, vai Deixa eu sair do cupid Pra ficar legal Isso, agora sim Agora vambora Mas a Ferrari Ela... Vai conseguir alcançar Com certeza Vai conseguir alcançar Com certeza Com certeza Eu vou comprar uma placa de captura Pra ficar... Pra qualidade ficar melhor Se a produção me permitir Eu vou comprar A placa de captura Sai mano Sai, sai Tudo depende da produção A produção é que decide A produção é que decide Vai deixar a produção Sim, falou sim galera Uma produção boa Produção 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 Vamos lá Última volta agora Aqui no circuito de Índia Nápoles Tô gravando por stream Do Xbox One Direto pro PC Sem placa de captura Aqui mano É se vira nos 30 Não tem placa de captura Vai por stream Não entendi Duro igual o corpo Tudo caro também Eu pensei que a placa Era uns 150 reais 200 reais Fui ver lá Quase 700 Pô mano Sacanagem né Sacanagem Sacanagem Vamos lá Chegando em primeiro lugar Primeirão 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 272 km Por hora Então é isso aí galera Vai deixando teu like aí Deixa teu comentário Compartilha com seus amigos No Facebook Eu vou ficando por aqui Esse aí foi o Forza 5 Moto Sport 5 É um jogo muito bacana É antigo Mas é muito bom Vale a pena jogar esse jogo Um abraço pra vocês E até a próxima Aqui no canal Do Luan Gamer Valeu galera Sua classificação atual É caraca Tá doido Nossa Esse carro Esse carro É bonito Tá doido Tá doido